A questão de hoje é a questão do léxico. Léxico, numa primeira definição, seria o conjunto de palavras que compõem um idioma. Veja, cada um de nós tem o seu léxico. Se fosse possível que a gente reconhecesse todas as palavras que nós conhecemos e usamos, essas palavras comporiam o léxico de cada um de nós. Num sentido maior, no sentido global, toda língua tem o seu léxico. Cada língua é composta por um léxico específico. Quando você começa a aprender uma língua estrangeira, por exemplo, o primeiro contato que você tem com o elemento da língua estrangeira é justamente com o léxico desta língua estrangeira. Só depois é que você vai aprender as regras de combinação, como você vai poder usar este ou aquele item desta língua. Mas, fundamentalmente, o primeiro contato com uma língua estrangeira é a partir do léxico. Uma segunda definição de léxico seria dicionário. Dicionário seria o livro que, teoricamente, contém todas as palavras de uma língua. Evidentemente, teoricamente, porque não se consegue, num livro, abarcar, conter, englobar todas as palavras de uma língua. Se diz que, em língua portuguesa, nós temos cerca de 500 mil palavras. Portanto, o dicionário nosso teria, o nosso léxico teria 500 mil palavras, 500 mil itens, que a cada hora se renova, aumenta, evidentemente, porque a língua não está estanque, não está parada, não está estacionada. Se a gente pensar nas possibilidades de abordagem de léxico nas provas, nós vamos ver uma infinidade de possibilidades. Aborda-se léxico, aborda-se a palavra quanto ao seu sentido, quanto à sua inserção em determinados contextos, quanto às suas possibilidades de leitura em diferentes contextos. Nós vamos ver tudo isso na aula de hoje. Mas, antes, para começar a caracterizar um pouco do que é este fascinante universo do léxico, vamos ver uma entrevista, uma pequena enquete, com pessoas de regiões diferentes do país, falando um pouco. E, depois, a gente faz uma pequena análise sobre o que a fala dessas pessoas pode revelar, o que o léxico de cada um pode conter. Eu sou pernambucano, mas moro em Aracaju. Vendo roupa, brinquedo, tipo para presente, assim. Porque eu gosto de negociar mesmo, eu gosto de estar, assim, no mundo. Faço igual a sua. Eu trabalhava no comércio, aí teve uma recaída no comércio e eu tive que tragar o comércio. Hoje eu moro em Angra dos Reis, né, Rio de Janeiro. Meus filhos moram em Itajaí e trabalham lá, estudam e trabalham. Vivo constantemente viajando. O Brasil, com a sua dimensão continental, com 180 milhões de pessoas, conseguiu manter uma unidade linguística, a despeito de 27 estados, de culturas diferentes, de marcas de culturas diferentes, de identidades e valores muito diferentes nessa imensidão que é o Brasil. Nós observamos ali na enquete, por exemplo, que as pessoas não usam tanto as palavras de maneira diferente, palavras diversas para expressar a mesma coisa. Mas há um sotaque, há construções que se fazem de modos diferentes. Isto mostra um pouco da riqueza linguística que tem o Brasil. Nesse sentido, o léxico da língua portuguesa no Brasil, ele é extremamente rico, sim. Nós podemos pensar em diferentes componentes de léxico, segundo, por exemplo, grupos diferentes, locais diferentes, tempos diferentes, atividades profissionais diferentes. Ora, imaginando o léxico como um todo, o léxico como conjunto de palavras no idioma, nós podemos segmentar esse conjunto de palavras no idioma. Por exemplo, pensar em léxicos diferentes que expressam de maneiras diversas uma mesma coisa, segundo lugares diferentes. Seguramente, uma pessoa num determinado lugar, muitas vezes, não fala, não se refere ao mesmo objeto, a partir da mesma palavra, de uma pessoa que está num lugar B, por exemplo. Então, para você lembrar, o que o gaúcho chama de negrinho, em muitos lugares do Brasil, na maioria dos lugares do Brasil, é o doce conhecido como brigadeiro. Negrinho no Rio Grande do Sul, brigadeiro no resto do país. O que muita gente chama de pernilongo ou mosquito, em determinadas regiões do país, é muriçoca. Lá no norte do país, é carapanã. O que na cidade onde eu nasci, registro, se chama média, pão francês, em alguns lugares é cacetinho, em outros, simplesmente, é pão francês. Imagine que confusão seria uma pessoa que conheça pão francês como média e chegue numa padaria e peça, por exemplo, 15 médias. Seguramente, a pessoa do balcão ficaria assustada, porque não detém o conhecimento de média como o pão francês. Pensando em outros exemplos, nós temos, por exemplo, Bergamota, em certas regiões do sul, para Tangerina, no Rio de Janeiro, ou Mexerica, simplesmente. Veja, isto mostra a riqueza que o léxico tem para designar as mesmas coisas sob formas diferentes. Mas não é só em função dos lugares diferentes. O léxico pode variar também, segundo, por exemplo, o tempo, a idade das pessoas. Seguramente, você não fala da mesma maneira como a sua avó fala. Para a sua avó, aquilo que se fazia e que você chama de prova, era sabatina. Para a sua avó, por exemplo, não era ficar ou namorar, era flertar. Para a sua avó, muito provavelmente, não se tira uma foto, mas se tirava um retrato. Além dos lugares diferentes, de tempos diferentes, nós podemos pensar também que grupos de atividades profissionais diferentes também usem, também façam uso de um léxico mais ou menos diferente em relação a outros grupos. Vamos pensar assim, na atividade dos jornalistas, por exemplo. A palavra foca ganha um sentido, que não é o sentido que as pessoas, de um modo geral, conhecem. Foca para os jornalistas, é o jornalista iniciante, aquele que está começando na profissão. Isto faz parte do léxico, do jargão dos jornalistas. Pensando na identidade, nos valores, nas crenças de uma comunidade, e o léxico é uma boa expressão disso, porque quando a gente abre a boca, a gente está mostrando um pouco das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa visão de mundo. Abrir a boca é sempre perigoso, falar é sempre perigoso. As palavras que a gente escolhe, denotam um pouco da nossa ideologia, da nossa visão de mundo. Bem, a questão agora é saber o que se cobra de léxico e como se cobra léxico numa prova de língua portuguesa, como tem aparecido na prova do Enem, muitas vezes. Veja, fundamentalmente, o que se cobra é a questão da percepção do sentido. Você percebeu o sentido, o valor de uma palavra em determinados contextos, em diferentes contextos. O que você poderia perguntar, naturalmente, é, mas e o que é contexto? Bem, então vamos guardar assim. Contexto é uma instância maior na qual se insere um elemento menor. Traduzindo, trocando em minutos. Contexto é um conjunto, no qual se insere um subconjunto. Só para poder concretizar melhor. Imagine, por exemplo, o nome Chico Buarque. Chico Buarque é um elemento que está dentro do contexto música popular brasileira. Eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês possam, um exemplo de exercício, de prova de vestibular, para que você possa perceber como é que aparece uma questão que envolve o sentido de uma palavra em diferentes contextos. Até João se viu envolvido naquele escândalo. Foi até a saída, deu meia volta e retornou. O que se cobrava nesse exercício, na verdade, era que você reconhecesse naquelas três últimas frases a frase em que a palavra até tinha o mesmo valor da frase original. Até João se viu envolvido no escândalo. Bem, para poder resolver um exercício como esse, é necessário um conhecimento das possibilidades de sentido da palavra até. O até pode ser uma preposição, que indica sempre intervalo de tempo, de espaço. Mas o até também pode ser um advérbio, que significa mesmo, inclusive, ainda. No caso, até João se viu envolvido naquele escândalo, é evidente que o até, nesta condição, neste contexto, equivale a inclusive João se viu envolvido naquele escândalo. Não era possível imaginar que João se visse envolvido naquele escândalo. Portanto, a tradução do até no contexto do original era inclusive, mesmo. E aí a resposta seria a terceira frase que você viu agora há pouco. Polissemia é a propriedade de a palavra assumir vários sentidos, vários significados. Polissemia é uma palavra composta de duas bases gregas. Poli, vários, muitos, e sema, sêmatos, sinais, sentidos, por extensão. Bem, a polissemia, esta capacidade que a palavra tende a assumir vários sentidos, é sempre cobrada no vestibular. Afinal de contas, a gente só consegue perceber muitas vezes a polissemia de uma palavra segundo o contexto em que se insere esta palavra. Uma palavra que tem sofrido de polissemia, tem se revestido de um novo significado ao longo dos anos, ao longo da sua vivência na língua, é, por exemplo, a palavra navegar ou a palavra navegação. Navegar, antigamente, para poetas como Camões, por exemplo, significava estar com a nau, com as embarcações no mar. Hoje, navegar tem uma acepção nova. Navegar significa usar a internet, por exemplo. Eu posso usar e posso pensar, por exemplo, também navegar como uma metáfora. Naveguei nas ondas do seu coração. Para traduzir metaforicamente, estava apaixonado por você. É pela polissemia, por exemplo, que nós temos a porta de entrada para uma oposição que você conhece muito bem entre denotação e conotação. Denotação seria o uso da palavra em seu sentido original, em seu sentido primeiro, em seu sentido original de dicionário. Conotação já não seria o uso da palavra em seu sentido literal, porém, a palavra usada no seu sentido recriado, uma recriação de sentido no uso da palavra. Evidentemente, pelo conhecimento de mundo, pela vivência que nós temos, nós vamos percebendo com maior ou menor facilidade o uso da palavra em seu sentido literal ou isso no sentido conotativo. O uso da palavra em seu sentido denotativo, denotação, ou sentido conotativo, conotação. Por exemplo, quando eu digo que ele pisou no tomate, isto pode ser tomado sim, literalmente. No caso de ele ter pisado no tomate, na rua, por exemplo. Mas é possível, muitas vezes, imaginar ele pisou no tomate no seu sentido conotativo, uma força de expressão, o que significa ele fez alguma coisa errada, ele nos decepcionou. Isto seria, na verdade, um elemento, um traço conotativo, uma possibilidade conotativa. Ainda bem que a língua tenha conotação, não é verdade? Porque se a língua fosse só denotativa, imagine quão seca, como seria áspera, como seria seca a língua, sem as possibilidades que nós temos de tirar uma palavra do seu sentido primeiro e usá-la de uma outra maneira, com uma outra expressão, com outro valor, num sentido diferenciado. Evalinho, vamos ouvir agora, então, o polêmico, o famoso, o imortal poema de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Divirta-se. No Meio do Caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. É, neste grande poema do Drummond, o que nós observamos é um trabalho de mestre com a linguagem conotativa. Veja, o que ele chamou de caminho, conotativamente, indica a vida. O que ele chamou, por exemplo, de pedra significa uns obstáculos que aparecem na vida. Portanto, tinha uma pedra no meio do caminho significa há sempre um obstáculo no meio da vida das pessoas. Uma outra marca de conotação neste poema está lá quando ele cita retinas fatigadas, retinas cansadas de ver as coisas. Sem dúvida, é um trabalho de mestre. Uma prova de português elegante, uma questão elegante em língua portuguesa é aquela que exige do candidato, uma medida equilibrada, um certo conhecimento letrado aliado a um conhecimento de mundo. É muito comum acontecer isso em questões que pedem que o candidato resolva a questão pelo seu conhecimento livresco, pelo seu conhecimento letrado, mas aponte também na sua resposta um certo conhecimento de mundo. O que nós vamos ver agora é uma questão que envolveu dois textos e a questão pedia, exigia, um conhecimento de léxico aliado a esse tal conhecimento de mundo. Sem considerar as diferenças de ortografia, identifique no anúncio da Gazeta de Campinas duas expressões que hoje não seriam correntes e, portanto, para ser adequadamente compreendidas, exigiriam algum tipo de pesquisa histórica ou linguística. Explicite pelo menos duas semelhanças no conteúdo dos dois anúncios. Texto 1 Escravo Fugido Fugiu no dia 30 de junho, próximo passado, o escravo de nome Anacleto, crioulo, representando a idade de 30 a 35 anos, com os seguintes sinais. Altura mediana, cor fula, corpo delgado, rosto comprido e um pouco entortado, boca regular e falta de dois ou três dentes da parte de cima, um sinal de cada lado das maçãs do rosto, cabelo cortado rente. A entrada da testa do lado esquerdo é maior do que a do lado direito. Fala manso mostrando humildade. Sabe ler e escrever e costuma inculcar-se forro e voluntário da pátria. Levou vestido paletó e calça de casimira preta com pouco uso e uma trouxa de roupa com calças e paletós brancos. Usa também de bigode e barba raspada. Quem o prender e trouxer em Campinas e puser na cadeia, receberá de gratificação 100 mil réis do Sr. Joaquim Cândido Tevenar. Gazeta de Campinas, 17 de julho de 1870. Texto 2 Animal desaparecido Na noite de domingo para segunda-feira, foi roubado em frente do Chico Pinto um animal com os seguintes sinais. Ruano, calçado dos quatro pés, tem no queixo um osso saliente para fora, andar de trote. O referido está varreado com basto, novo, pelego imitação de carneiro, sobre chincha de cadarço verde. Quem der notícias certas ou entregar ao proprietário, será gratificado com 50 mil réis. Antônio Vitorino da Silva Jaú, 12 de agosto de 1897. Correio do Jaú. É, sem dúvida, essa é uma questão elegante. Este é um exemplo de elegância em questão. Note que ela se desdobrava em dois itens. No primeiro item, eles pediam palavras e expressões que hoje não são correntes. E na segunda parte da questão, eles pediam que você comparasse e reconhecesse nos dois textos traços de semelhança. Bem, na questão do léxico, na questão das expressões, nós temos, sim, no primeiro texto, no texto do escravo, fugido, palavras ou expressões que hoje não seriam tão facilmente entendidas. O primeiro caso seria, por exemplo, corfula. Hoje não se usa corfula, mas muito mais comumente se usa pardo, negro. Uma segunda expressão própria da época, típica da época, reveladora da mentalidade da época e que hoje ficaria muito mais difícil de ser entendida, é a expressão inculcar-se forro e voluntário da pátria. O verbo inculcar-se significa considerar-se. Quando o anunciante diz que o escravo costuma inculcar-se forro e voluntário da pátria, ele está querendo dizer que aquele escravo, fugido, considera-se, costuma considerar-se forro, que vem de alforria, liberto. Costuma-se considerar liberto e voluntário da pátria. Voluntário da pátria era uma expressão que designava aquele que tinha ido batalhar na Guerra do Paraguai e lutar na Guerra do Paraguai. Portanto, o escravo se dizia liberto e voluntário da pátria. Uma terceira expressão, por fim, seria levou o vestido paletó. Hoje, ninguém diria isto, seguramente. Hoje, as pessoas diriam simplesmente vestia paletó. Portanto, as três expressões seriam corfula, inculcar-se forro e voluntário da pátria e levou o vestido paletó. Já no segundo item da questão, nas comparações, o que nós temos aí, e aí é uma parte muito bonita dessa pergunta, dessa questão, é a comparação e a semelhança entre os dois anúncios. Veja, os dois textos trazem, de maneira vergonhosa e triste para a gente hoje, distanciado no tempo, trazem a proposta de recompensa e descrições de alguma coisa que está perdida. No texto 1 e no texto 2, há recompensa. No texto 1 e no texto 2, há descrições. E no texto 1 e no texto 2, há algo que está perdido, que é o motivador do anúncio. Lamentavelmente, vergonhosamente, no texto 1, o que está perdido, o que se procura, é um escravo, é um ser humano. No texto 2, é um animal. Portanto, os três elementos de semelhança, recompensa, descrição e alguma coisa perdida. Sem dúvida, é uma questão bonita. E já que estamos falando de questões, estamos trabalhando com questões, eu vou convidá-lo a pegar a sua postila do Eureka para que a gente possa resolver a questão de número 12 do exame de 2001 do Enem. Cai fora da minha city. Ah, pois, está certo, só vou levar o que é de meu, a sustância. O problema enfrentado pelo migrante e o sentido da expressão sustância expressos nos quadrinhos podem ser respectivamente relacionados a Essa questão envolvia elementos da linguagem verbal e da linguagem não verbal. É uma questão muito rica nesses referenciais. Veja que é necessário que você reconheça o significado de sustância, uma corpitella de substância. Que você perceba nos quadrinhos, por exemplo, a indignação, a aversão que aquele rapaz que segura os prédios tem em relação ao nordestino, dizendo, cai fora da minha city. Usou a expressão em inglês porque certamente é uma metrópole. A questão se dividia em dois itens. Quando ela pedia para você identificar primeiramente o problema enfrentado pelo migrante nordestino e depois o significado do léxico sustância. Bem, para resolver o primeiro item, você tinha que ter no primeiro item, na primeira parte da alternativa, uma palavra de valor negativo porque era um problema enfrentado pelo nordestino. Na alternativa A nós temos rejeição. Porém, sustância, como diz a alternativa A, não seria alimentos básicos. Então, fora a alternativa A. Na alternativa B, que é a correta, nós temos o problema discriminação e logo em seguida, força de trabalho. Esta seria a correta porque sustância para o nordestino seria a força de trabalho que o nordestino demonstra, tem, aplica nas grandes metrópoles, uma vez que a grande maioria dos nordestinos trabalhou na construção civil, na construção das grandes cidades. Na alternativa C, falta de compreensão não seria bem o problema, não seria uma expressão adequada para indicar o problema sofrido pelo nordestino nas grandes cidades. Matérias-primas também não seria o caso de ser equivalente à sustância. Na alternativa D, preconceito é correto, mas vestuário não significa sustância. E na última alternativa, legitimidade já estaria errado porque não é um problema em si e sobrevivência não tem a ver com sustância. Portanto, a resposta dessa questão seria item B. Eu vou convidá-lo agora a ouvir um poema que está lá na página 34 para fecharmos a aula de hoje. É o poema Montes Claros. Vá comigo à página 34, ouça o poema, veja o poema, e conversamos daqui a pouco. Cidade grande. Que beleza. Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem cinco favelas por enquanto e mais promete. Carlos Drummond de Andrade. No trecho Montes Claros cresceu tanto, que já tem cinco favelas, a palavra que contribui para estabelecer uma relação de consequência. Dos seguintes versos, todos de Carlos Drummond de Andrade, apresentam esse mesmo tipo de relação. Alternativa A. Meu Deus, Por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Alternativa B. No meio dia branco de luz, uma voz que aprendeu a alinar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Alternativa C. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Alternativa D. A ausência é um estar em mim e sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços que rio e danço e invento exclamações alegres. Alternativa E. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. No verso do poema que está no enunciado, Montes Claros cresceu tanto que já tem cinco favelas, a relação é de causa e consequência. Causa, Montes Claros cresceu demais, cresceu muito. Consequência, já tem cinco favelas. Onde é que eu vou encontrar uma relação dessa? Certamente não é na alternativa A em que ele diz, meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Este C aí tem valor de já que sabias que eu não era Deus, já que sabias que eu era fraco, já que, como sabias que eu era fraco. Portanto, uma relação de causa na alternativa A. Não é também a alternativa B e nem a alternativa E a relação de consequência. Não é na alternativa B porque ele diz, no meio dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Esse E indica a adição. A ideia de adição também ocorre na alternativa E, ainda que não haja uma palavra que indique adição. Veja lá na alternativa E. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. A resposta também não era da alternativa C. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Esse E que à primeira vista parece adição indica na verdade oposição, adversidade. Leia assim, teus ombros suportam o mundo, mas esse mundo não pesa mais do que a mão de uma criança. Portanto, a resposta estaria na alternativa D, em que ele diz, a ausência é o estar em mim e sinto-a branca, tão pegada, conchegada nos meus braços que, olha a consequência, rio e danço e invento exclamações alegres. Como a tua ausência está próxima a mim, consequência, rio, danço, invento exclamações alegres. Resposta é a letra D. Bem, senhores, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado, quem sabe gostado, e espero que nós possamos nos encontrar numa outra oportunidade. Até mais, boa tarde. Boa tarde.